Gaspar recebe neste final de semana a 22ª edição do Festival de Parapente. Este encontro, organizado pelo Clube de Parapente do Vale, reúne os amantes desta modalidade de esporte de várias regiões. Vandinei Schmidt é presidente do clube e dá mais detalhes sobre o evento que vai acontecer no Espaço Terral, no bairro Santa Terezinha. Ele já tem uma tradição no esporte a nível nacional. A gente recebe pilotos do mundo inteiro, na nossa época de voo aqui, até durante todo o ano, e neste final de semana vai estar acontecendo este 22º Festival de Parapente. A nossa rampa é bem localizada, ela tem o privilégio de ter o vento terral a nosso favor. É uma das poucas rampas aqui na nossa região que tem este vento a nosso favor. Tipo agora, nesta época de inverno, que é mais ácido este vento terral, que é o vento norte e o vento oeste, a nossa rampa é uma das únicas que oferece estas condições de voos para os pilotos. E também pela facilidade do acesso, é uma rampa de certa forma baixa, em que o piloto pode ganhar uma altura grande e ele pode fazer voos muitos longos, no caso, que é o que os pilotos de voos termais procuram. Para este final de semana, a previsão é de clima favorável. Vandinei afirma que a competição será dividida em categorias. Ele explica como vai funcionar. A gente vai ter três categorias, vai ter a categoria permanência veterano, com pilotos acima de três anos de voo, permanência iniciante. A categoria de permanência, é como o nome já diz, é a permanência no ar. O piloto vai ser contado o tempo dele em que ele decola, até o momento dele de pouso, no pouso oficial do clube. E a gente tem a categoria trip trail, que é a categoria de triangulação. Ele vai ter que sair dali, é uma distância, é um voo de distância, de triangulação. Vai ser contada essa pontuação desse aplicativo XC Brasil, que todos os pilotos a nível nacional usam esse sistema para controle de voo. Essa vai ser a forma dessa categoria trip trail. O 22º Festival de Parapente de Gaspar vai acontecer neste sábado e domingo, a partir das 9 horas, no Espaço Terral, ao pé do Morro Pelado, na rua Arthur Pofo, número 1920, no bairro Santa Terezinha. O evento é considerado um dos mais tradicionais festivais de parapente do sul do país. O acesso é livre e a comunidade vai poder conferir voos duplos, apresentações musicais, completo serviço de bar e restaurante, área de camping e também um sorteio de voo duplo para o público. Então a gente foi transferindo até chegar nesse final de semana, que a gente tem condições previstas, as previsões são favoráveis para o voo livre desse final de semana, com sol e vento terral. Então a gente está tendo bastante procura, a gente espera pilotos de todo o estado, quem sabe até do Paraná e Rio Grande do Sul. Vai ser um festival bem bacana, a gente conta com algumas atrações para o público em geral também, como a gente sempre tem no Espaço Terral. Serão sorteados dois voos duplos para todo o público em geral, vai chegar lá, vai se inscrever e tal. E a gente vai fazer o sorteio à tarde do voo duplo, um voo duplo no sábado e um voo duplo no domingo. Esse voo duplo pode acontecer no dia, mas se caso as condições não estiverem favoráveis no momento para acontecer o voo, a gente vai ficar em contato dela. E assim que acontecer uma condição favorável para ela fazer o voo duplo, ela vai estar fazendo. A gente vai ter apresentação musical também no sábado à tarde e no domingo à tarde. Completo serviço de bar e restaurante, acesso até a decolagem para a galera subir e conhecer a nossa decolagem também. E claro, o prato principal que é o voo livre, o parapente.